Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, de quarta-feira, é um dia que eu respondo a dúvida de algum seguidor que ou coloca aqui nos comentários ou manda pelo e-mail dicadehoj7 arroba gmail.com, como está aparecendo aqui embaixo. E hoje eu vou responder a dúvida de Diego Soares, que queria saber se é possível a gente fazer projeções de lucros das empresas de uma forma mais simples. Primeiro, é importante a gente falar que o analista acaba estudando a empresa um pouco mais a fundo. Então, ele procura ver a estratégia da empresa, ver quem são os gestores, costuma pensar se isso tem a ver com o mundo que ele imagina no futuro, mas é claro que para a gente fazer aquela primeira triagem, aquela primeira varredura, a gente lança a mão de algumas estratégias aqui, de algumas fórmulas que sejam quantitativas. Hoje eu vou mostrar uma dessas para vocês. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, eu conheço três fórmulas que seriam mais simples para a gente fazer a projeção de lucros e hoje a gente vai falar sobre uma delas. A gente vai falar sobre a fórmula PEG, que é a fórmula Price Earnings to Growth, que pelo menos foi difundida aí no mundo pelo Filipe Fischer. E ele fala dela no livro dele, Common Stocks and Uncommon Profits. Em inglês e em português, eu realmente não sei se tem a tradução. Só para deixar registradas as outras duas fórmulas aí que a gente conhece, uma delas é exatamente a que faz a carteira preço sobre lucro abaixo da média, que está tendo uma rentabilidade bem acima do Ibovespa desde que foi criada a área de membros, que é exatamente pegar as empresas que têm um lucro mais ou menos constante e ver sempre que ela está com uma grande defasagem em relação à média do preço sobre lucro dela ou à mediana do preço sobre lucro dela. E a outra tem a ver com uma fórmula que eu uso muito nos cursos que a gente faz, que é a segunda fórmula de Graham, que foi uma melhora da fórmula dele de valor intrínseco exatamente para pegar essas empresas que sejam growth, que sejam empresas de crescimento. Mas hoje vamos falar sobre a fórmula do Filipe Fischer de Price Earnings to Growth. Essa fórmula, ela da forma original, ela sem usar o dividend yield, ela é exatamente isso que está aparecendo aqui na tela. Ela é o preço sobre lucro dividido pela estimativa de crescimento futuro. Aí a gente pensa assim, poxa, se é estimativa de crescimento futuro, a gente vai ter que estudar empresa por empresa e etc. Então o que a gente faz para reduzir esse tempo? A gente calcula o crescimento em dois períodos, um período um pouco mais longo, um período um pouco mais curto, e a gente vê se a empresa está dentro do potencial de crescimento nos dois períodos, se o crescimento dela está aumentando, se o crescimento está diminuindo, se ela está chegando na maturação. Então a gente consegue fazer uma tabela como a gente vai mostrar aqui. Então não se esqueçam, pegue preço sobre lucro dividido pelo crescimento. Segundo o Filipe Fischer, abaixo de 0,5 é uma barganha, é uma empresa muito barata, entre 0,5 e 1 é uma empresa barata, entre 1 e 2 é uma empresa normal. Então para a gente medir o crescimento, a gente vai usar o PEG aí multiplicando por 1,5. A gente vai estar usando o 1,5 como sendo o valor justo das ações. Algumas questões que são importantes a gente tomar cuidado. Os lucros que as empresas colocam, eles às vezes têm não recorrentes muito grandes. E a gente vai ver aqui que a melhor empresa com relação ao PEG que vai aparecer na planilha que a gente vai botar, vai ser exatamente a Oi, que ela teve 30 bilhões de não recorrentes por causa da renegociação da dívida dela. Então se é uma pessoa que não está acostumada a estudar e ver a empresa e saber nada, evita essas primeiras empresas que tenham PEG muito baixo ou que tenham crescimento que parece muito exagerado. Provavelmente elas têm algum não recorrente. Essas empresas você vai precisar estudar um pouco mais a fundo, mas a planilha já faz essa varredura inicial como a gente falou. Então a gente chega aqui na planilha já. Eu vou colocar aqui como o índice PEG do menor para o maior e a gente vai pegar aqui os positivos, que os positivos são os que estão tendo crescimento de lucro ao longo do tempo. Os outros que estão negativos são empresas que estão tendo redução do lucro nos últimos tempos. A gente vê aqui que logo em primeiro lugar tem a Oi. E aí eu estou fazendo aqui a fórmula igual o Graham fala no investidor inteligente. A gente pega a média de 3 anos em vez de pegar apenas 1 ano. Por quê? Quando a gente pega a média de 3 anos, a gente tira, por exemplo, o não recorrente que aconteceu aqui na Oi. A gente teve lucro por ação em 2008, 0,45. Lucro por ação em 2010, 0,86. Lucro por ação em 2009, menos 0,49. Então quando a gente faz a média 0,27, a gente suaviza esses não recorrentes. É claro que não resolve 100%, mas pelo menos a gente traz um pouco mais para dentro da realidade. A mesma coisa aqui, a empresa estava tendo prejuízos fortes, tanto em 2016 quanto em 2017. Esse ano a renegociação da dívida fez ela ter um lucro por ação de R$13,65 por ação, que botou ela em primeiro lugar. Por quê? Porque ela tem agora um crescimento de lucro em 8 anos. Se a gente imaginar da média de 2009 até a média de 2017, de 29% ao ano. E um crescimento de lucro muito grande quando a gente trata de uma empresa principalmente em recuperação judicial, como é a Oi. Então a gente tem aqui hoje um preço sobre lucro atual dela só de 0,18, que é um preço sobre lucro enganoso. A empresa não vai ter esse 0,18 para sempre. E esse PEG de 001, ele é exatamente 0,01 se a empresa conseguisse de forma constante ter esse lucro de R$13,65 e crescer 30% ao ano praticamente. Então quer dizer, daqui a um ano ela teria que ter uns R$18,00 aqui, ou R$17,00 e pouco. Aí depois em 2020 teria que ter já R$22,00. Em 2021, R$29,00, por exemplo, reais. E a gente sabe que ela não vai ter isso por ação. Então a gente toma cuidado sempre com essas primeiras que aparecem aqui. Então a gente tem algumas empresas aqui que a gente percebe que são interessantes e que tem PEG baixo, por exemplo. Então a gente pode pegar aqui, uma SLC Agrícola, que é uma empresa que o pessoal tem gostado. A gente vê que o crescimento da empresa é 30% ao ano nesses últimos 8 anos. A gente vai ver que teve um crescimento muito grande nos últimos 3 anos que não deve permanecer. 104% ao ano. Quer dizer, a empresa saiu aqui de 0,16, passou para 3,99 e para 5,79. Então é um aumento de lucro muito grande que não vai se manter. Tipo, ela não vai ter R$11,00 em 2019, nem R$22,00 em 2020. Então a gente tem que tentar suavizar isso um pouco. E a gente vê que o preço sobre lucro dela atual é R$9,63. Quando a gente divide por aquele 1,5, que é a média das empresas, a gente vê que o mercado está pagando hoje um crescimento de 6,42% ao ano de crescimento para a SLC Agrícola. Então, se você acha que ela vai manter esse lucro e crescer 6,42% ao ano, esse lucro estaria barato. Só que tem que tomar cuidado, que é uma empresa cíclica e que provavelmente ela está em um dos melhores momentos. Se não é o melhor momento, ela já deve estar próxima do melhor momento, porque essas empresas que têm ciclos, a gente vê que quando a commodity sobe, elas acabam ganhando muito dinheiro. E quando a commodity cai, muitas vezes elas entram no prejuízo. Quando a gente vem aqui, por exemplo, o Sanepar, outra empresa que o pessoal gosta, tem o PEG aqui pequeno de 0,33. A gente tem aqui um crescimento de 22% em 8 anos, 20% em 3 anos, então quer dizer mais ou menos linear. E o mercado está esperando um crescimento de 4,79% ao longo dos próximos anos. Então, é algo que vale a pena pensar, por exemplo, está bem abaixo do histórico dela. Por que o mercado está caindo tanto esse preço? Aí sim você teria que estudar um pouco mais a empresa. Mas você já seleciona a empresa que você quer, que você percebe que tem uma disparidade grande. Aí a gente vem aqui outra, sei lá, que o pessoal gosta, a Taesa. Crescimento de lucro, 13,74%. Crescimento de lucro em 3 anos, 7,7%. Então, a gente vê que já está tendo uma queda do crescimento de lucro. E o mercado acha que vai estabilizar em quanto? Em torno de 5% de crescimento de lucro ao longo do tempo. Cielo. Cielo é uma empresa que cresceu 12,63% ao longo desses anos, como a gente viu. E 2,9% só de crescimento de lucro nos últimos 3 anos. Provavelmente esse número vai ser negativo mais para frente, porque ela ainda deve perder um pouco mais de lucro. Isso tudo já está calculado nas minhas previsões quando eu faço preço justo da empresa. E o mercado espera que ela, no longo prazo, cresça aqui, 4,93% ao ano. Por isso que hoje ela tem esse preço sobre lucro aqui de 7,40 vezes. E a gente tem aqui Itaísa também, que é outra empresa que o pessoal gosta. Enfim, a gente tem várias empresas aqui e a gente pensa sempre dessa forma. Deixa eu botar aqui Itaúsa, que eu sei que o pessoal gosta. Então, a gente tem aqui Itaúsa. Itaúsa, a gente vê aqui, preço sobre lucro atual, 10,75%. O mercado está esperando um crescimento de 7,17%, segundo a fórmula do índice PEG. E a gente tem aqui que ela cresceu 10,11% ao ano ao longo dos últimos 8 anos e só 2% ao longo dos últimos 3 anos. Então, significa que Itaúsa está barata se a gente pensar nos últimos 8 anos e Itaúsa estaria cara se a gente pensar nos últimos 3 anos apenas. É claro que os últimos 3 anos tiveram aí uma recessão muito grande, teve um problema muito grande no Brasil. os lucros da Itaúsa, inclusive, caíram por alguns anos. Então, a gente entende um pouco mais essa situação, que acontece a mesma coisa que em Grandênio, é exatamente a mesma coisa. A gente vê aqui uma potencial de crescimento 7,54%, um lucro de 10,80% ao longo de 8 anos, 2,6% em 3 anos. Então, é a mesma situação. E aí, a gente tem aqui empresas no outro extremo, que são empresas que, em tese, estariam pedindo um crescimento muito alto. Vamos ver aqui se a gente encontra alguma. Totos, por exemplo. Uma empresa que cresceu só 1,58% o lucro, mas o mercado espera que ela vai crescer 27,30%. Outra empresa aqui que o pessoal espera que vai crescer muito aqui, a DASA, mas não é tão conhecida. Deixa eu ver aqui se tem Haya Drogazil, que é uma empresa que sempre vai muito alto. A WEG aqui, uma empresa que o pessoal espera que cresça 19,85% o lucro. A Ambev, uma empresa que precisa crescer em torno de 15% o lucro. Multiplan, 17,98%. A gente vê que aqui no final da tabela, a gente já tem empresas com PEG maior e que precisam crescer um pouco mais também. Bom, esse era o recado de hoje. Eu espero que o Diego tenha gostado desse vídeo de hoje, mas eu ainda tenho mais um recado para passar para vocês. Bom, como vocês já devem saber, eu tenho uma área separada, que é uma área de assinantes, que a gente coloca ali várias carteiras calculadas e que a gente tem a nossa carteira de dica de hoje também. E todas essas carteiras, graças a Deus, estão rendendo bastante. Inclusive, todas estão ganhando do Ibovespa agora em 2018. E essa carteira do índice PEG, por exemplo, que foi o que a gente falou no vídeo, ela inclusive é a que mais está rendendo aqui desde o início da nossa série. Então, a gente vê aqui que ela até 1 de 11 de 2018, ela teve um crescimento aqui estrondoso. Inclusive, ela chegou a passar de 100%, se eu não me engano, e a Bolsa aqui subiu nesse mesmo período 40%. A PEG aqui subiu 99,93% contra 41% da Bolsa. No período integral, em 2018, a PEG cresceu 52,83% contra 17,69% da Bolsa. Então, você vê aqui que todas elas estão ganhando. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está com uma promoção de Black Friday, vocês sabem que eu realmente não gosto de fazer promoção, e a gente evita ao máximo baixar o preço, porque eu acho que nenhuma empresa coloca tanto material disponível quanto a gente de várias coisas diferentes. A gente não gosta de fazer cross-selling, de oferecer um produto de fundo de investimento, aí fazer o cara comprar um outro de fundo imobiliário, aí fazer o cara comprar um outro de ações, aí fazer o cara comprar um outro de alguma outra coisa. Entendeu? A gente evita muito fazer esse tipo de coisa, e a gente não gosta de fazer isso. Então, a gente tem a área de membros que tem tudo. Então, a gente tem a Black Friday dica de hoje, porque muita gente acaba que não assina, porque não consegue experimentar. E por uma semana agora, a gente vai fazer uma promoção, que você vai ter a chance de experimentar. E como funciona aqui? Você vai escrever aqui, você vai entrar nessa lista, que está aqui na descrição do vídeo, que está aparecendo aqui também, é dicadehoj7.rds.land, é lendo em inglês, barra black tracinho friday. Vai ter aqui na descrição do vídeo, está aparecendo aqui. Então, o que você faz? Você coloca aqui o seu nome, você escreve aqui o seu e-mail, você bota aqui a conta, e você aperta aqui, quero ser membro Gold com um mês grátis. E aí, você vai receber lá no e-mail, uma proposta. E como é que é essa proposta? Você vai fazer a assinatura mensal, só que o primeiro mês não vai cobrar nada, e você não tem fidelidade também. Então, se você chegar assim, 15 dias, 20 dias, você não gostar, você vai mandar um e-mail para o dicadehoj7.com, a gente vai cancelar, e nada vai ser cobrado do teu cartão. Se você quiser permanecer sendo membro Gold, que é o que eu acho que vai acontecer com a maior parte das pessoas, você vai continuar sendo cobrado depois, mas o primeiro mês vai ter sido grátis, e aí você vai ter um mês grátis. Então, quer dizer, é o ideal para que você possa testar a área de membros. Então, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, vocês sabem que eu não costumo colocar oportunidades, a gente fez um aumento de preço, por exemplo, em julho, e continua entrando bastante membro Gold, porque as pessoas percebem que o site tem muito material. Lembrando agora que para membros Gold, na terça-feira, dia 20 do 11, agora a gente tem uma live que é fechada apenas para os membros Gold. Então, se você se inscrever nessa promoção, você vai, inclusive, ter acesso a esse Hangout de membros Gold, que a gente deve falar bastante sobre a nova carteira de FIIs que entrou agora, nessa última semana. Muito obrigado a todos, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.